E salve! Aqui é o Dromir Robits Brasil, tirando básico avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo na voz e no vídeo de hoje, Shell de Arpão Caçador, galera. Esse Shell Caçador aqui, vou te dizer, tá forte, viu? Tá forte. Não é muito fácil de jogar com ele, mas uma vez que você domina, rapaz... Uma vez que você domina, você vai fazer estrago, você vai fazer estrago. E tudo aqui que a gente vai colocar é pensado numa estratégia. Não tá aqui, assim, por acaso, tá? Vamos começar se inscrevendo no canal? Você acha que eu quero o quê? Enche o nosso abão de like e já manda esse vídeo pro seu parceiro. Essa build, que foi sugestão aí dos membros, dos inscritos do canal, falou... Pô, mano, manda esse Shell de Arpão aí que vai ser top. Meti aqui o Shell Caçador, galera. Esse é brabo. Presta atenção aqui nos módulos. Phase Shift é a melhor opção. Por quê? É difícil de você, às vezes, colar no seu adversário com a distância tão curta dessas armas sendo 125 metros. Beleza que o Shell é rápido, mas muitas vezes você vai pegar alguém que vai te travar, vai aplicar lockdown, vai fazer alguma coisa. E aí a gente tem algumas variações. Phase Shift foi muito melhor do que cura. Muito, muito, muito superior a utilizar cura. Disparado. Módulo Last Stand, que é padrão pra gente durar mais. E Muni Amplify você pode substituir se você não tiver por um anti-control. Performa muito bem também. Se você estiver sofrendo muito com pessoas te travando, coloca o anti-control. Cloak Unit, eu achei que foi uma adição muito boa. Muito boa. Vocês vão ver na gameplay que eu vou gastando esses recursos até eu chegar no adversário. Quando eu chego no adversário, aí acabou. Por quê? Vou estar utilizando o dronezinho Whiteout. O adversário não consegue utilizar um Phase Shift, não consegue utilizar a habilidade dele pra fugir. O meu Shell, ele é muito rápido. Ele tem essa habilidade aqui, especialista em motores, que deixa ele possuído. Então, se você encontrar um Shell que tá correndo muito, muito rápido quando utiliza a habilidade, é porque tá com a pilota ali em tacano e o especialista em motores. Esse aqui é o Shell possuído. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre ele, pesquisa aí. A Academy of Robots Shell possuído no YouTube que você vai encontrar e você vai achar maravilhoso. Não gostei de colocar 2Dropair Amplifier. Por quê? O nosso papel, ele não é um papel da gente disputar os faróis. Eu vou falar mais sobre isso na gameplay, mas tenha em mente que 2Dropair Amplifier não fica tão legal aqui por causa da forma como a gente vai jogar. Vou discorrer mais um pouquinho sobre isso na gameplay pra gente não ficar só aqui no hangar. Bem, já falei demais, simbora de gameplay. Iniciando a nova da fábrica, vamos lá galera. Qual o seu papel? Seu papel é, um, ser um robô explorador, mas você não vai disputar os faróis. Você vai ser um robô explorador barra emboscador, assim como se fosse um Scorpion. Seu papel é correr direto pros adversários pra eliminá-los. Essa que é a brincadeira, que é o que a gente tá fazendo aqui. Já peguei uma cobertura com esse Demeter. Cloak unit ativou, então consegui ficar um tempinho mais vivo. Isso que ela vai fazer aqui pra gente, ela vai dar um pouquinho mais de sobrevivência. Ó, phase shift pra gente poder durar um pouquinho mais, conseguir aqui carregar um pouquinho do escudo dessas armas. Já vou levar esse Shellzão, esse Shellzão não, esse Typhoon. Vou de olho agora nesse Mars, escudo amarelo, não preciso nem falar, né? Preciso nem dizer que os seus alvos prioritários são pessoas que tem escudo amarelo. Sejam pessoas que, adversários que naturalmente tem o escudo amarelo, ou que ganharam por algum motivo. Phase shift mais, uma vez pra gente poder sobreviver. E tá vendo que a gente não pode se dar a luxo de ficar disputando o farol? A gente já tem que correr pra levar os caras. Essa que é a grande pegada. Ó, o Philzão, eu vou levantar voo, ele vai achar que ele tá suave. Eu já joguei uma na vitória no pé dele, na cauda dele, na verdade, né? Pra ficar suave. Mas, mesmo assim, né? Se ele tivesse aqui, se não tivesse a na vitória, eu já enchei o rabão desse maluco de tiro. Infelizmente, eu fui pra vala ali, né? Mas, fazer o quê? Onde que você vai jogar? Você vai procurar os espaços mais curtos, com menos distância e mais cobertos dos mapas. É isso. Essa é a grande pegada, essa é a grande jogada. Não adianta você tentar ir pra lugares que são muito abertos, que tem uma distância muito grande, que muita gente pode te acertar e que demora pra você chegar num combate nos seus adversários. Perceba isso em todos os mapas. Todos os mapas, vão ter vários clipes daqui pra frente, inclusive na Yamantal. É... É pra você, acho que não dá pra jogar na Yamantal? Eu acho que eu consigo te ensinar uma coisinha ou duas da Yamantal pra você que gosta só de reclamar e não gosta de botar a caixola aí pra funcionar, porque dá pra jogar na Yamantal com vídeo de corto alcance. Dá. Tem que saber das manhas, tem que saber das marotagens, né, brother? Tem que saber. Não é só apertar botão. Já disse isso aqui e volto a repetir. Double kill. Tranquilo. Padrão FIFA. E vai prestando atenção que às vezes a gente pode até durar pouco na partida, mas a gente vai levar pelo menos uns dois com a gente. Acho que tem, de todos os clipes que eu vou colocar aqui, tem um clipe ou dois que eu levo só um cara pra valo, mas eu deixo o resto meio também aleijado, né. Mas o padrão, gente, o mínimo é levar dois e às vezes até três. Esse aqui já foi triple kill, já. Já foi triple kill. Drone, se você quiser utilizar, acabei não mencionando, Drone Castro também fica muito bom. Eu coloquei o Drone Whiteout porque é um Drone muito acessível. No nível 1, ele já é maravilhoso. Nenhum precisa upar o Drone, tá, gente? Não se deu o trabalho de upar o Drone Whiteout, compra ele, bota no seu robô que ele já vai ser maravilhoso. No nível 1 mesmo. E olha esse clipe, presta atenção que ele é rápido. A gente não vai durar muito tempo, mas a gente vai criar o caos. Presta atenção. Carreguei a habilidade. Tem dois caras aqui, ó, que tão enchendo o saco há muito tempo, muito tempo na partida, assim. Um minuto e meio, eles já tão arrebentando os caras do nosso time, que é esses caras que tão aqui, ó. Fez shift pra aquela explosão do Harpy não afetar a gente e já vão pra cima. Utilizei a habilidade. Carinha aqui, ó, tem um arma de energia, pega nada aqui, ó. E se pegar, a gente tem Cloak Unit ainda pra arrebentar. Já levei o primeiro pra vala Cloak Unit ativou. É um Hades esse daqui, não contava, porque a gente tava com a arma de arpão já. Levei pra vala Double Kill. Chegou Scorpion, vai colar Scorpion, vai colar com nós, vai colar, vai trocar ideia. Você ficou, ficou. Ah, parceiro. Quase que eu te levo, hein? Quase que eu te levo nessa brincadeira. Entendeu? Viu? É cirúrgico, gente. É cirúrgico. Você entra, faz a rapa e às vezes vai embora. Às vezes você vai fazendo a rapa ali e vai movimentando. Essa é a brincadeira. É assim que você joga. Ah, Murilo, mas pô, você durou 30 segundos, velho. O que você prefere? Vamos lá. Você prefere durar 30 segundos e levar dois caras ou levar dois minutos e não levar ninguém? Entendeu? Entendeu? Você prefere durar 30 segundos e levar dois ou durar dois minutos e não levar ninguém? O que você prefere aí? Responde aí nos comentários. Porque às vezes você está analisando mal a sua partida. Você está analisando a sua partida por quanto tempo você dura e não pelo tanto que você produz. Acho que agora eu desbloqueei uma coisa aí na sua cabeça. É que nem trabalhar, galera. Não adianta você trabalhar 8 horas por dia e a sua produção ser baixíssima. Às vezes é melhor você trabalhar duas e você ter uma produção altíssima. É a mesma coisa aqui na partida. Às vezes vocês querem ficar guardando o robô. Não sei por que vocês querem guardar tanto robô, gente. Na outra partida você tem o robô de novo, tá? Só para te avisar que toda partida é receta o robô. Você coloca ele de novo na partida. Não precisa ficar guardando o robô para outra partida ou sei lá por que vocês guardam o robô. Cara, entrega o robô. Dá tudo no robô. Isso que vocês não pensam. Cara, entrega. Dê o seu robô para o seu time, para a sua partida. Que você vai conseguir jogar muito bem. Você vai conseguir se divertir. Você vai conseguir vencer mais partidas. Você vai conseguir farmar bastante recurso. Mapinha da Yamantal. Onde está a brincadeira? Presta atenção. Não é para ir no meio. Eu fiquei girando ali porque tinha um cara de prisma e de ripper. Às vezes pode ter. E aí eu vou girando ali para os escudos irem pegando nele. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Onde está a brincadeira? Nossa, terá isso. Não adianta ir no meio. Se você for para o meio, vai vir alguém e atirar em você. Que é esse maluco aqui. Olha como eu estou protegidão. Estou tranquilo aqui, hein. Aqui eu estou tranquilo. Aqui eu estou de boa. Já trouxe um cara do meio, que é um Angler. Para aqui, para a esquerda. Vamos trocar a ideia, Angler. Eu e você. Franco. Aqui, X1. Eu, eu e tu. Eu e tu. Sem aquele maluco lá de trás. Olha, onde é que eu estou? Combate isolado. O Cloak não te ativou. O cara está com o Face Shift ativado. E aqui, ó. Tranquilo. O cara de prisma não me acerta. Vou dar uma movimentada aqui. Para ir para um... Para ir... Eu quero chegar naquele cara. O meu objetivo vai chegar naquele maluco da prisma. É isso que eu estou precisando. É ele que a gente está buscando. Entendeu? Trapezo descendente. É ele. Face Shift para a gente não ser cegado pela habilidade do Angler. E aqui, ó. Palpa toda obra. Vamos. Bora. 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 E toma. E toma. E toma mais uma. Que é outra. Toma. Kill. E onde é que eu cheguei? Na base. Olha aqui onde é que eu estou. Na base, brother. Na base. E tem um cara de prisma, hein. Cadê? Valeu o seu like? Eu acho que valeu o seu like, né? Eu acho que valeu. Eu acho que eu consegui te ensinar uma coisa ou duas. Quem sabe até três. Como é que você joga um pouquinho mais nesse mapa aí. Comenta aí, mano. Se você quiser umas dicas desse mapa aí. Mas comenta assim. Murilo, eu quero aprender mais sobre o mapa da Yamantara. Eu quero umas dicas desse mapa. Eu quero jogar melhor nesse mapa. Eu quero que você me ensine várias marotagens desse mapa. Como é que é movimentação, pontos. Comenta aí, cara. Para eu saber o que você quer. Se ninguém comentar também, aí eu já nem me dou ao trabalho. Eu guardo meu conhecimento para mim. Porque é isso. Eu tenho que trazer aquilo que vocês estão interessados. Se você não estiver interessado, eu também não preciso trazer, né? E aqui nesse mapa, onde que você acha que a gente vai se enfiar? Aqui, né? Nas casinhas aqui. Nos prédinhos. Porque a distância é curta. A distância é curta. Isso que você tem que buscar em todo o mapa. Todo o mapa vai ter um pedaço dele que a distância é bem curtinha. Para você poder acertar os seus adversários. E olha como a distância é tão curta nessa parte aqui. Que a gente consegue também um outro atalho. Que é para a base adversária. Olha, já chegamos. Chegamos na base dos caras. Fez o chifre para a gente poder passar um pouquinho aqui. Vai ativar o meu cluquinhos daqui a pouco. Ativou o cluquinhos onde fiquei um pouquinho mais vivo. E aí tudo isso corrobora para aquilo que eu falei, gente. Nosso objetivo é chegar muito perto dos caras. Às vezes chegar perto da base dele. Pegar os caras que estão todos escondidos. Todos intocados. É isso que você está buscando. Passar. Você tem que chegar em algum lugar. Quando você chega, pronto. O caos está formado. É isso que você precisa ter em mente. Seu objetivo é avançar. O phaseshift. O cloak unit. Alguma nave que você esteja utilizando. Que tem a cloak unit também. Ela vai servir para isso. Para que você consiga chegar até os seus adversários. Você chegando. Está de boa. Esse seu adversário quebra o galho para você. Ele vem até você. Ele já vem na base. Já trocar uma ideia com você na base. E aí você também não vai deixar barato. Não vai deixar passar. O cloak unit ativou. O cara já não me acerta. Sobrevive um tempinho mais. E é bala. Suave. Murilo. Posso colocar duas cloak unit? Pode. Murilo. Posso colocar três cloak unit? Pode também. Se você só tiver esses módulos. Coloca. Deixo aqui minhas sugestões. Para que você. Tente montar aquela buildzinha que eu montei. Que ela é bem equilibrada. Ela vai te ajudar bastante. Vai te aumentar muito a sobrevivência. Mas três cloak unit também. Nossa. É formidável. Fortifier. É um módulo que também vem a calhar. Ele vai aumentar. Se você estiver com dúvida. Tanto o escudo do shell. Quanto o escudo amarelo das armas de arpão. Ele vai aumentar ambos os escudos. Pode ser uma saída. Para você. Às vezes você não tem muito módulo. Tem esse módulo perdido. Aí pode colocar. Põe para jogo seu Fortifier. Que ele vai ser bastante útil. No seu shell. Você vai conseguir escudo em dobro. Tanto escudo físico. Quanto escudo de um amarelo. Escudo da Aegis. Da hora né. Às vezes você estava em dúvida. Se isso funcionava ou não funcionava. E sim. Funciona. Vou dar esse conhecimento para você. Eu testei. E funciona. Só não trouxe aqui. Nesses clipes. Porque não foram os melhores clipes. E também porque. Acabam se repetindo em alguns. Alguns mapas. Bem. Eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.